Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal Andréia apaixonada por animais e no canal do casal abençoado da Vanda. Nosso cafezinho da manhã aqui diretamente de Teresina. Vocês aí do outro lado são nossos convidados para tomar esse café da manhã delicioso conosco. Bora lá! Hoje, o que nós temos para o café da manhã? Temos frango, carne, arroz, feijão. Aí também não, é almoço. Temos um sanduíche na chapa. Hoje eu coloquei nele hambúrguer e presumo, tá? Temos uva, uvinha e manga. Gente, eu consegui comprar a uva. Quem viu o vídeo de ontem, né? Viu que a uva estava R$16,00. Claro que eu não ia comprar uma uva de R$16,00, né? Aí ontem eu fui no mesmo supermercado, estava em promoção. A caixinha é pequena, né? A caixa é maior não. Pequenininha. Estava R$4,00. Então, claro que eu comprei. E também, hoje, a gente vai ter iogurte. Então, bora lá tomar um cafezinho da manhã. Gostoso. Iogurte de morango. Iogurte de morango vai muito bem de manhã. Agora vamos comer, que é o que interessa. Já está em direto nas frutas também. A manga, a manga é tudo bom. Vamos ver. Vamos provar se a manga está boa. Será que está boa? A manga estava R$8,99, não é isso? Quilo R$8,99. A manga, tome. É, não está ótima não. É, nota 7. É, nota 7 para a manga. Agora vamos ver a outra. Vamos ver a manga. Isso mesmo. Vamos ver a uva agora, vamos provar. Olha, de uva eu entendo, porque eu amo uva. Está mais esse tipo de uva aqui. A uva também está 7. Nota 7, tá? Já comi uvas desse modelo aqui, dessa marca. Muito melhor. Mas não está ruim, não. Essa uva tem marca? Tem. As caixinhas. Essa não é uva da marca, da Nike, não. Ontem, de ontem, estava R$16,00. Agora não está mais da Nike, não. Eu vou me lembrar uma colega. Eu vou consertar o carro dele no borracheiro. Chegou lá, o cara cobrou um absurdo. De um furo, acho que era R$40,00, R$50,00 num furo. Caramba, foi no borracheiro. Nunca vi isso, o borracheiro da Nike. Pergona. Por que é caro, agora a gente fala que é da Nike. É, porque era muito caro. Normalmente o pessoal paga R$15,00, R$20,00, até R$25,00. Acho que ele falou que era R$40,00, R$50,00. Eu sei que era muito caro. O furo, não entendeu? Ah, está gostoso demais essa bruxa. Eu fritei o abuso. Depois eu botei ele na chapa da fricão. Simples. E o abuso, qual a nota? Ah, o abuso está com nota alta. Até porque essa marca é boa, né? É o Texas. Então, o meu hambúrguer preferido é esse do Texas. É muito bom mesmo. Está bom. Hum. Comida foi feita para comer, comida foi feita para comer, tomar o café da manhã, o café da manhã é a comida mais importante que a gente come, sabia? Por quê? Porque a gente passa a noite inteirinha sem se alimentar, então de manhã a gente precisa repouso, né? Então a gente deve tomar o café da manhã o mais reforçado possível, sabendo que nem sempre é possível, né? Por vários fatores, mas sempre que for possível, toma o café da manhã bem reforçado. Bom demais. Já comeu outra sanduca? Muito rápido. Pode comer a manga toda. Tchau. 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 Gente... Encerrando o vídeo aqui Agora eu vou terminar de tomar o café Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Curte Compartilha Clica no sininho das notificações Beijo e até os nossos próximos vídeos Beijo